Olha só o que chegou pra mim, uma camisa que eu vou vestir com orgulho pra falar com você, o dono do negócio. De craque pra craque, o Mercado Pago tem tudo pra ajudar você a tocar o seu negócio. Conta PJ grátis, maquininha, soluções do Mercado Livre. E aí, tem um negócio? Conta aqui embaixo o que você faz e se já tem Mercado Pago aí. Interage comigo, rapaz.